Ivana mora com o esposo e com as duas filhas e para ela, vir ao supermercado já é algo certo em todo início de mês Na hora de escolher os produtos, ela já sabe o que não pode faltar na cesta básica O essencial para a gente é o feijão, o arroz, açúcar, café que realmente é o básico, é necessário, é essencial, não pode faltar E para quem vai ao supermercado com frequência, uma boa notícia A cesta básica está mais barata em Vitória da Conquista Segundo dados do projeto Indicadores Econômicos, agosto foi o mês que teve o menor valor de 2017 A queda foi de 4,08% em relação ao mês de julho Os produtos que mais contribuíram para essa queda foram o tomate e o feijão que foram os produtos que mais tiveram queda de preço de agosto em relação a julho Entre os produtos que tiveram alta no mês de agosto está a carne bovina com aumento de 0,59% em relação ao valor do mês anterior Neste supermercado, por exemplo, o valor do quilo está custando em média R$ 17,90 Além da carne, a banana da prata foi um dos alimentos que tiveram alta no mês de agosto O valor médio da dúzia está entre R$ 5,66 Os únicos produtos que a gente verificou o aumento foi no pão francês, na carne e manteiga Através do projeto Indicadores Econômicos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia o consumidor pode ter acesso aos valores da cesta básica de cada mês A pesquisa associa os dados à sua importância na renda familiar Para o IPCA a gente usa a metodologia do IBGE E para a cesta básica a gente replica a metodologia do DIEESE No caso da cesta básica a gente pesquisa 12 itens da alimentação básica do trabalhador que ganha até um salário mínimo E no caso do IPCA a gente está pesquisando em uma população que ganha de 1 a 40 salários mínimos Então cada público aí dentro do seu contexto vai ter um indicador dentro do município de quanto custa viver em Vitória da Conquista e quanto custa o consumo